Fala galera, bem-vindos a mais um Rápido. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que pode ser a primeira scooter elétrica da BMW. Exatamente, um scooter bastante interessante e diferenciada por vários aspectos que eu vou te mostrar melhor agora nesse vídeo. Então pessoal, exatamente o que eu disse aí, é uma moto bastante interessante que a BMW mostrou lá na Alemanha. Ela já pediu a patente dessa moto, então ela já deve estar nas vias de fato para poder terminar de ser lançada realmente para as pessoas, para o público em geral. Porém, ela tem alguns aspectos bastante diferentes e que podem ser realmente inovadores para o modal elétrico. Exatamente, a gente sabe que uma empresa tão grande quanto a BMW é, não entra para perder. Então se ela realmente lançar essa moto, deve ser uma moto bastante diferente, que conta com recursos bem interessantes. Alguns deles já mostrados aqui em alguns vídeos teasers da moto real andando nas ruas. Então vocês vão ver junto comigo algumas características bem legais. E no final, eu queria falar mais alguma coisa, principalmente sobre preço, sobre também autonomia, força do motor, esse tipo de coisas que vocês com certeza vão querer saber também. Então, já vou passar aqui para vocês verem junto comigo esse vídeo, a gente vai parando e falando das coisas mais importantes dessa possível nova scooter da BMW. Nem falei o modelo, na verdade é o modelo CE04. A gente não sabe se vai ser o nome oficial dela, mas por enquanto eles estão chamando com esse nome. Então, essa é a moto pessoal, realmente é uma scooterzinha, na minha opinião, bem bonita e muito diferenciada, muito bonita, que conta com aspectos bem legais. Eu vou dar para ele no vídeo e a gente vai parando as coisas mais interessantes e a gente vai falando uma por uma. Então, como vocês conseguem ver, é uma moto que tem um design bem futurista, assim como a maioria das scooters, ela conta com uma suspensão dianteira por garfo tradicional, porém ela fica escondida na carenagem. Ela conta também com dois spoilers aqui dianteiros, que deixa a moto mais aerodinâmica, mas principalmente com um design bastante futurista. Também conta com faróis full LED, bem interessante. E ela mostra algumas outras características bem legais. Elas também contam com uns spoilers traseiros aqui, parece para poder laminar mesmo o fluxo de ar. A gente sabe que a aerodinâmica é muito importante, principalmente para veículos elétricos, pessoal, porque a aerodinâmica, uma boa aerodinâmica, acaba incrementando na autonomia para veículos elétricos. Então, mesmo que essa moto não seja focada, provavelmente, para fazer grandes viagens, já vou explicar por que isso, porque acho isso, pelo menos, mas ela tem sim, parece um coeficiente aerodinâmico bem interessante. Vale a pena lembrar que parece que, segundo especificações já lançadas pela BMW, as poucas coisas que elas já lançaram, a bateria vai ficar aqui na parte de baixo, liberando aqui para algumas coisas bem legais o corpo da moto, vocês já vão ver aí, e também abaixando o centro de gravidade, segundo a marca, para poder melhorar as curvas da moto aí. Vale a pena dizer também que ela tem aqui rodas fechadas. Então, ela conta com rodas aí que são fechadas, bastante futuristas mesmo, juntando com o seu design, bem legal, bem futurista, na minha opinião. Vale a pena dizer que ela tem dois lugares para você colocar o pé, tanto aqui nessa região da frente, próximo ao spoiler dianteiro, assim também como a parte de baixo. O banco, ele é um banco bem reto, bem diferente. Para o próprio piloto, parece que é um banco bem interessante, bem grande aqui, com espaço bem legal para você colocar as pernas. Porém, já para o carona, se tiver um garupa aqui, vai sofrer um pouquinho, porque ele tem uma pedaleira aqui que é bem pequena, e também o banco, ele é bem pequeno, não tem nada aqui atrás, é uma rabeta bem direta. Então, parece que não deve ser muito confortável para um carona, mas obviamente, é uma moto mais focada mesmo para percursos urbanos aí, e quase que uma moto, podemos dizer, para locomoção individual. Mas, obviamente, você consegue sim carregar uma pessoa aqui também, pelo menos para quebrar um galho, né? Parece que não foi o foco da moto, pelo menos não, em questão design. Como disse, as duas rodas aqui, elas são fechadas, parece muito, a primeira vez que eu vi, que o motor seria na própria roda, mas parece que não é esse o caso. Como vocês vão ver aí logo, logo, vocês vão ver comigo que ela dá, deixa bem claro, que ela vai ter uma corrente. Aqui, a corrente já dá para ver, mas eu vou deixar para mostrar já já a corrente para vocês. Aqui ela mostra aquela área que eu falei para colocar o pé, e também um amortecedor traseiro unilateral, só tem uma parte, só no lado esquerdo aqui da moto, e é um amortecedor bem grande, com uma balança também, que tem uma balança, obviamente, monobraço, como vocês viram do outro lado, não tem nada. É como se a roda estivesse flutuando aqui. Então, uma balança bem diferente, com um amortecedor bem grande. E como já está dando para ver aí, vou deixar o vídeo rolar aqui, a gente vai ver junto também, essa questão da própria correia, né? Fica bem nítido aqui, o freio, também a disco aqui, e a correia. Aqui vocês veem exatamente o que eu estou falando, a correia dentada, uma correia meio de transmissão de potência. O motor, então, provavelmente é um motor central, transmissão por correia, e um freio a disco traseiro, que fica quase no meio aqui da moto, justamente por ser monobraço, tem esse tipo de coisa que é bem interessante. Aqui vocês veem detalhes de perto, realmente bem interessante esse vídeo aqui, consegue mostrar o acabamento da moto, o que não deixa a desejar, por ser uma moto da BMW, né pessoal? Aqui a gente consegue ver a visão traseira, realmente uma visão bem bonita, é uma moto larga, com monobraço, então ela fica bem elegante. E aqui eu queria mostrar pra vocês porque que acha que essa moto não vai ser focada em viagens, ou deve ter uma autonomia enorme. Ela realmente tem uma bolha bem pequenininha, pessoal, praticamente só pra proteger o painel, a gente já vai falar sobre o painel, é um painel bem interessante, então provavelmente não deve ser focada em grandes viagens, senão, na minha opinião, ela teria uma bolha bem maior aqui pra proteger aí, o piloto do vento, caso fosse esse o foco da moto. Só interrompendo esse vídeo, um segundinho, você que tá vendo aí o vídeo, já pensou em aprender a fazer manutenção de veículos elétricos, patinetes, motos e etc? A gente aqui do canal Análise Rápida preparou um curso pra vocês, e pras primeiras 100 pessoas de comprar, ele tá com um valor excelente, tá aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada lá que considera esse vídeo, e esse curso pode mudar a sua vida, fazendo você não só consertar os seus próprios veículos, como também abrir as portas aí pra quem sabe, você montar um negócio e ganhar bastante dinheiro nesse mercado tão promissor. Vale a pena dizer também, é que ela é cheia de carenagem, e essas carenagens que vocês estão vendo aqui, que elas abrem todas, a maioria abrem, então várias reentrâncias que você consegue aí no dia a dia, colocar bastante coisa, então ela acaba se tornando uma moto muito prática pro seu dia a dia, então eu acho que vai ser bem legal aí, essa moto pro dia a dia das pessoas. Aqui mostra mais um pouco do acabamento, do detalhe, o capricho que é feito com as motos da BMW, isso aí, eu acho que tanto motos quanto carros da BMW, quem já teve experiência de andar, ou de chegar perto, ou de vir um de perto, já vai entender muito bem o que é isso. Aqui realmente, os detalhes da moto, os seus vincos bem bonitos, seu farol full LED, e o logo da BMW aqui. E aqui uma parte bem interessante, vocês vão ver já já, o que que fica aqui, que na minha opinião é realmente um recurso matador dessa moto, principalmente pro dia a dia, é interessantíssimo. Aqui, o detalhe do banco, como eu disse, BMW, né pessoal, é uma moto, provavelmente não deve ter um preço muito acessível, né, essa moto, esperamos que tenha sim, mas a BMW com certeza vai ter um requinte aí, de construção bastante interessante. Então vocês veem, em cada detalhe da moto, vocês conseguem ver um requinte interessante de construção. E aqui já está começando a ficar bem óbvio, essa parte aqui da moto, como vocês estão vendo, e ele vai mostrar já já, o que ela é. Aqui eu queria falar pra vocês antes, do painel pessoal, vocês estão vendo aqui, todas as coisas importantes da moto, setas, farol, pisca alerta, sinais de injeção, né, eu não entendi muito esse sinal de injeção aqui, provavelmente alguma coisa relacionada ao motor elétrico, e também, aqui algumas outras coisas, ABS e tudo mais da moto, ficam do lado de fora, porém na parte de dentro, tem uma baita tela pessoal, uma tela LCD, com mais de 10 polegadas, touchscreen, com conectividade, você pode conectar seu celular aí, botar o GPS, várias outras coisas bem legais, aí na sua moto. Mas realmente uma tela, que tem uma resolução bem interessante, então, quem já andou, já entrou pelo menos, numa BMW, já viu das mais recentes, as telas, realmente a BMW, manda muito bem, quando a questão é tela, para os seus veículos, então, acho que vai ser uma tela, bem bonita realmente. aqui ele mostra mais um pouco do logo, aquela coisa de CBMW, muda o foco aqui para trás, no acabamento da moto, na entrada de ar, e aqui pessoal, é algo que na minha opinião, é matador dessa moto, é um recurso interessantíssimo, como vocês estão vendo, ela tem em ambos os lados, estão vendo os dois lados, ela tem uma capacidade aqui, para você colocar objetos aqui dentro, como se fosse um porta-malas, lateral, só que o que é legal falar, primeiramente, esse porta-malas, ele tem uma vedação aqui, então, é basicamente mesmo o porta-malas, você pode colocar coisas aí, até mesmo para não pegar chuva, a gente consegue ver nos detalhes aqui, ele também tem aqui um braço, para você conseguir abrir e fechar, ele não ficar caindo, somente, então, bem interessante, e a gente vai conseguir ver, esse porta-malas, que na minha opinião, é uma das coisas mais interessantes dessa moto, em detalhes, já já, tem uma parte do vídeo, que ele mostra isso muito bem, é mostrado aqui, ele botando o capacete, dentro ali, daquela parte, é justamente essa parte, que eu estava falando pessoal, é realmente uma parte, bem grande aqui da moto, o centro dela é oco, então, você consegue colocar bastante coisa aqui, como disse aqui, tudo impermeável, até mesmo LEDs, ele tem aqui, para poder clarear, para você colocar, ou tirar alguma coisa à noite, então, acho que isso para a cidade, pessoal, você colocar, para mulheres, colocar a sua bolsa, até mesmo mochilas, tanto para homens, quanto para mulheres, ou até capacetes, realmente, é um recurso extremamente interessante, para o seu dia a dia, vai tornar a consciência, essa moto muito prática, caso ela venha a ser lançada, aqui no Brasil um dia, esperamos que sim, pessoal, aqui tem mais detalhes, como disse, o nome dela, CE04, não sabemos ainda, se vai ser o nome, exatamente, quando essa moto começar a ser vendida, ela ainda não foi vendida, está sendo, está em fase final, de homologação, lá na Europa, e aqui o farol, totalmente LED, bem bonito mesmo, e é legal agora, que ele mostra, em comparação, uma pessoa, perto da moto, e que vai mostrar, uma pessoa, para a gente ter uma noção, das dimensões da moto, e principalmente, também, para a gente ver, como é exatamente, andar na moto, parece que é uma forma, bem simples, ele para aqui e abre, para poder pegar o seu capacete, bem interessante, essa parte, então, acompanhem comigo aí, para vocês terem, a experiência mesmo, de como seria, pilotar uma moto, e também é legal, ver uma pessoa, do lado da moto, para poder a gente ter noção, das dimensões aí, dessa motoca, então, ele vai sentar aí agora, dá para ver mais ou menos, a altura, bem interessante, é legal, se a gente soubesse, a altura da pessoa, do homem que está aí, acelerando a moto, ele simplesmente, vai apertar o botão aí, é o único botão, de ligar a moto, de uma forma bem prática, provavelmente deve ter uma chave presencial, de pilotagem aí, e ele já vai ligar a moto, e vai sair andando, então, bem interessante, esse conceito aí, da BMW, acho que sim, vai ser uma moto, que não deve ter, uma autonomia exuberante, assim, não deve ter uma autonomia, muito grande, deve ter uma autonomia média, para utilizada em cidades, acho que realmente pessoal, para grandes cidades, essa moto, faz todo o sentido, é uma moto, bastante bonita, não é muito grande, e ao mesmo tempo, não é muito compacta, ela tem um tamanho, na minha opinião, um tamanho bem legal, para grandes centros urbanos, vocês estão vendo aí, que deve passar provavelmente, uma boa, um bom conforto, uma boa pilotagem, e ao mesmo tempo, uma excelente praticidade, primeiramente, por ser uma moto elétrica, não ter marchas, e também ter, segundo, por ser uma scooter, além de elétrica, ainda é uma scooter, então, tem um conforto maior, um apoio maior, para os pés, e principalmente pessoal, por todos os bagageiros, que ela tem, então, aliando tudo isso, acho que vai ser, um dos principais coisas aí, uma das principais veículos, que a gente pode colocar, de locomoção urbana, de médio alcance, entre curto e médio alcance, vai ser realmente, bastante interessante, então pessoal, essa aí é a nova BMW, CE04, a gente ainda não tem, nenhuma especificação de preço, de potência, e nem de autonomia, a gente vai aguardar, se inscreva no canal, porque quando a gente souber, se sair, quando sair qualquer vídeo, dessa moto, qualquer informação, preço e tudo mais, a gente vai trazer, para vocês aqui no canal, e vai falar tudo, sobre como comprar, se tem alguma, chance de lançar no Brasil, qual seria a sua autonomia, qual seria a potência, do motor, qual seria, a velocidade máxima dela, e preço e tudo mais, a gente vai trazer, assim que essa moto for, mostrada, assim que a BMW, anunciar pela primeira vez, isso a gente vai trazer vídeo, aqui no canal, trazendo vocês, então galera, basicamente esse foi o vídeo, eu quero agradecer a todo mundo, que eu vi o vídeo até aqui, um forte abraço, e até a próxima.